Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Dual do canal XMGP e vamos fazer hoje aqui uma gameplayzinha rápida Então vamos lá, vamos lá, vamos lá Esse aqui E a moto passando lá na rua, maravilha Acho que não é embaixo, hein É em cima É em cima Esqueci que é bomba, estava pensando que ia proteger a área Vai, 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 vai Nossa Não precisa de tudo isso, meu querido Vai por dois aí Ah Droga Vamos lá Nossa, eu tô jogando de... Ai, Aug Não era pra ter sido ela, não Tudo bem, vamos lá Oh, minha filha, bota uma Claymore aí Nossa E esse Recoil aí que eu não segurei Nem vou por aqui Abaixo Abaixo vindo aqui, né Só na maciota Ah, mano Dei muito, muito mole Chato de jogar casual Olha isso Fica todo mundo querendo votar pro cara Pra poder excluir Ah, não, relaxa Casual Vou ter muito corajoso se for entrar aí, véi Olha só Mata Mano, o Wesley tá com o desativador Ah, que maravilha Ô, time Não fiz nada nessa rodada Que isso, velho Não Ah, foi muito mal Sei nem quem eu vou agora Saber O Diego é show Escudo arame Escudo arame Escudo arame Escudo arame Arame pra atrapalhar eles a entrar Vamos lá Agora não pode não Agora não pode morrer não Isso Soltou a marmita Show Vamos Sai Nossa Muito obrigado, jogo Por botar nesse lugar maravilhoso Pô, só o sapãozinho aqui, hein Isso Eu não sei nem o dia que eu boto reforço Onde eu vou botar reforço? Ferrou? Não, vou botar aqui Porque se eu ficar ali atrás Fica show Fecha aqui Pronto Será que dá tempo? Será que dá tempo de fechar aqui? Dá Fecha, 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 fecha Fecha logo Corre, corre, corre Não Sai daqui que eles vão varar essa porta todinha Af Já era Tem que deixar o Yeg agora só pra mim Dei mole Mano, o que foi isso? Os caras tão vindo com força Eu sei que eles vão vir daqui Mas eu não quero botar a cara aqui Toma Toma Já que eu fiquei dentro do objetivo Caraca, achei que era um guiço mexendo Pô, Valkyrie, aí tu me quebra Sai o sapão aí agora Se eu botar a cara eu morro Linda, Valkyrie Carregou os caras Matou os dois últimos Acaou que ela matou os dois lá fora Que isso? Mano, que doze Não, esse nível tá muito miado, cara Pra fazer isso tinha que tá muito miadinho Vamos de aí que eu de novo Vamos de comando Vamos lá Saiu um cara aí Saiu um player deles Aí entrou outro Bugou um pouquinho a partida Demorou uns três minutos ainda pra começar isso aqui Ai, ai, ai Eita Acho que eles vão defender no mesmo lugar que a gente E é Ai, meu Deus 20 anos de Rainbow Six Tem que ser perdido aí na hora de entrar aqui Isso aí, é assim que eu gosto Tem que ser no mesmo lugar que a gente Só aqui mesmo Uf, eu tenho que tomar cuidado com o spawn Nossa, eu morro com o desativador aqui Que a traferrou Desce, 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 desce Tweet Calma aí que eu vou te ajudar Cadê aquele dronezinho show? Ah, não, tá bom Ah, mano Vou entrar Quero nem saber Vou plantar aí Antes E vou ficar marcando cá de fora Pronto Caraca Tweet Me deu um susto, velho Ah, ele não vai dar aqui um não Não dá, parça Não dá Agora eu comecei Pô, assim que é bom Bem, pessoal Então vou ficando por aqui Até a próxima Com mais um vídeo Valeu